Lesson 15, New Expressions. She needs you so much. They have so many children. They spend too much money. He always buys too many books. What time is it? It is 4 o'clock. Ok, gente. A gente tem aí o so much, so many, too much, too many. Bom, há um tempo atrás eu já expliquei a diferença do much e do many, mas vamos recapitular? Much e many, eles são quantifiers, tá? Do mesmo jeito que o N ali era a uma lição atrás. Lembra da lição 13 quando a gente falou disso? Beleza. E aí a gente tem as palavrinhas so e to pra intensificar um pouquinho mais esses quantifiers da gente aí, né? Como que a gente usa eles? Bom, primeiro vamos lembrar o much e many, né? Much é pra coisa incontável. Many é pra coisa contável. A gente falou sobre isso na aula passada. O so, ele dá uma impressão de positividade aí, quando você tá falando no muito, no tanto, tá? So much. Quando eu tava lendo essas frases, eu tinha um sorriso no meu rosto. Não sei se vocês perceberam. Volta lá um pouquinho que vocês vão ver, tá bom? Quando eu fui ler as frases com too much e too many, eu fiz uma cara de exaustão, assim, né? Ah, too much, too many. Por quê? É exatamente isso. O so much, ele tem uma conotação positiva na tua frase. Enquanto o too much e o too many, eles têm uma conotação negativa, tá? Isso funciona aí com o much e com o many, como também com qualquer adjetivo, tá? Ninguém fala I am too beautiful, né? A pessoa pode falar I am so beautiful, mas ninguém fala I am too beautiful. Ninguém reclama de ser tão bonito, né? Beleza? Funciona do mesmo jeito aí, tá? E quando a gente tem ali na nossa primeira frase, né? Não tem algo depois do so much, certo? Nas outras ali de baixo, a gente sempre tem so many, alguma coisa. Too much, alguma coisa. Too many, alguma coisa. Certo? Muito bem. Mas a primeira não. Então, a primeira, ele tá intensificando, ele tá falando que é tanto do sentimento que tá vindo antes. Ah, ela sente tanto a sua falta, ela ama você tanto, tá? Então, quando a gente tá falando de sentimentos, tá? Eu amo tanto você, eu sinto tanto a sua falta, eu preciso tanto de você, tá? É assim que a gente estrutura essa frase. Eu preciso de você e o tanto lá no final, tá? No so much vem lá no final. E é sempre so much, porque emoções e ações são incontáveis. Tá bom? Até a próxima. Bye, bye.